O Blog na Chapa Quente está aqui no campo de Várzea, aqui do Emanuel Leão, com o vereador Civaldo Reis, que está apoiando, com o seu total apoio aqui, a esse torneio que está sendo realizado nesse domingo aqui. Civaldo. Amigo Chapa, bom dia, bom dia nossos ouvintes, com muita alegria, muita satisfação, estamos nessa manhã de domingo, estamos proporcionando esse esporte, esse lazer, dando nossa parcela de contribuição aos deportistas do campo do bairro Emanuel Leão, através da organização do nosso amigo Fernando Brito e nosso amigo Salvador, estamos aqui, dessa manhã, dando essa oportunidade, ajudando, contribuindo, porque sabemos que esporte é vida e a equipe Civaldo Reis está presente em mais um evento, e sabemos a importância de estar proporcionando e apoiando o esporte da nossa cidade. É isso aí, Civaldo. O Blog na Chapa Quente quer te parabenizar, porque nós sabemos, temos acompanhado, como você tem apoiado, não só aqui esse torneio, como muitos esportes que tem tido. Inclusive hoje, eu estou sabendo que você patrocinou um dia de lazer para aquele time de idosos que faz aquela hidroginástica ali na Vila Olímpica, não é isso? Exatamente. Hoje pela manhã já estivemos no Cururupe com a professora Jaque do Siso, que faz um trabalho belíssimo com as senhoras da nossa cidade. Ali tem um projeto com hidroginástica e hoje nós proporcionamos também essa oportunidade de uma nossa parcela de contribuição para que elas pudessem ter, nesse domingo, um dia de lazer. E a equipe Civaldo Reis, para isso, como você tem acompanhado, nos quatro cantos da nossa cidade, a gente vem procurando deixar a nossa marca, a nossa parcela de contribuição, porque acreditamos que, através da parceria, nós podemos ir muito longe. E esse é o nosso projeto, ir longe. Estamos juntos. É isso aí. Parabéns aqui à sua equipe, que você, por sinal, tem uma grande equipe. E você é um dos poucos vereadores que apoia e que realmente está ao lado da comunidade. Porque você é de verdade. Obrigado, Chapa. A equipe Civaldo Reis é uma família. Estamos juntos. O trabalho não pode parar. É isso aí, gente. Está rolando o campo, está rolando o torneio.